Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar sempre nesse horário de segunda a sexta-feira. Você liga a televisão aqui nesse horário e encontra sempre a nossa cara por aqui apresentando o Consumidor em Pauta. Segunda a sexta, todas as perguntas serão respondidas. Hoje nós vamos tratar de direito comercial e eu vou falar daqui a pouco quem é que vai estar aqui presente no programa para responder os questionamentos de vocês. Aliás, falando em questionamentos, eles podem ser mandados para o nosso WhatsApp ou pode ser mandado para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, vocês conseguem fazer chegar aqui as perguntas que nós temos para vocês. Nós temos para vocês? Não, eu tenho para os advogados que estão aqui, as pessoas que realmente sabem da matéria. Eu falei que eu ia dizer para vocês quem é que está aqui e está comigo novamente o diretor do Fortus, o diretor executivo da Fortus Group, que é o Evanir Aguiar. Tudo bem, Evanir? Tudo bem, Machado. A todos que nos assistem, uma satisfação. Trazemos aqui então um pouco do nosso conhecimento aí para a nossa comunidade. Está bem, o Evanir sabe tudo sobre imposto de renda ou sobre qualquer coisa. Eu já nem me preocupo mais, as respostas dele são sempre precisas. Nós não deixamos nenhuma pergunta sem resposta aqui também, está bom? É bom para vocês entenderem. Evanir, eu vou botar aqui já os meus óculos para entender de você, para poder fazer as perguntas para você. Em primeiro lugar, Evanir, eu quero saber quais são as novidades para o Imposto de Renda 2023. Muito bem, Machado, e a todos que nos assistem. Bom, a primeira novidade aí que todos já sabem, nessa altura aí que já estamos no período de entrega, foi a prorrogação do prazo de início da entrega da Declaração de Renda D23, base 22, que normalmente acontecia no início de março e este ano foi postecipado para o dia 15 de março. Por que isso? Porque cada vez mais a Receita Federal do Brasil, que é o órgão, então, que centraliza todas essas informações, está fazendo cruzamento de dados com outras declarações que são enviadas para a base da Receita Federal pelas empresas, pelas pessoas jurídicas que têm as suas obrigações. Aí a gente cita despesas médicas, clínicas, hospitais, enfim, mandam para a Receita Federal através da DIMED, operações imobiliárias, operações financeiras, criptomoedas, que é uma novidade que a partir deste ano vai ser informada também. Então, quem vinha esquecendo de informar suas criptomoedas, saiba que a partir de agora vai ter essa informação. Doações também, informações da conta bancária, essa pessoa colocou lá na sua declaração do ano anterior, também vai trazer. Aí uma novidade interessante para quem faz operação em Bolsa e faz pequenas movimentações, está dispensado, a partir deste ano, quem fez venda de ações de até 40 mil reais, sem ganho nessas vendas. Quem teve ganho continua sendo obrigado, mas quem teve venda sem ganho, está dispensado. Até o ano passado, todas as pessoas com operações em Bolsa, de qualquer valor, estavam obrigadas a fazer a entrega da declaração. Temos outras novidades. Autorização de acesso, em que os membros da família podem escolher uma das pessoas da família para fazer a sua declaração. Então, através da sua senha gov.br, nível prata ou ouro, a pessoa vai, então, ceder, através do ECAQ, da Recita Federal, uma autorização para alguém fazer a sua declaração. Novidade, né? Importante, se muitas pessoas na família têm lá um responsável para fazer a declaração, então, da família, poderá fazer. Restituição, PIC-CPF vai estar na fila de restituição como prioridade. Também é uma novidade, mas tem que ser o PIC do CPF. Não pode ser PIC com celular, com e-mail, outro código, não. Tem que ser o PIC-CPF. Então, se a pessoa não tiver, pode providenciar. Também é possível fazer o pagamento da primeira cota através do PIC. Campo específico para pensão alimentícia até o ano de 22, pensão alimentícia, essa judicial, enfim, não entrava, não tinha um item específico rendimento isento. Este ano passou a ter. E também alguns agrupamentos ali nos bens e direitos da pessoa. Uma outra novidade, a pessoa pode autorizar também débito em conta, mesmo entregando a declaração fora do prazo. Desde que entregue até o dia 10 do mês, já fica debitado no mês seguinte. Então, aí algumas novidades que nós temos este ano. A dona Mariane, aqui de Canoas, ela perguntou o seguinte, ela diz o seguinte, a tabela do imposto de renda mudará. Qual será a mudança e se ela já vale para a declaração que vai ser entrega agora em 2023? Muito bem, Mariane. Infelizmente, esta declaração que estamos entregando agora em 23, que vai até 31 de maio, referente ao ano de 2022, não sofreu nenhuma mudança. O que a gente está aguardando, inclusive, uma instrução normativa e da Recita Federal, é a partir de maio, o limite de isenção, que hoje é R$ 1.903,98, passará para R$ 2.112,00. Que se aplicar aqueles 20% de desconto do governo, dá R$ 2.640,00. Então, a grosso modo, dá para dizer que quem ganha até R$ 2.640,00 estará isento de pagar o imposto de renda. Mas valerá apenas para a declaração de 24, base 23. Este ano nada mudou. A dona, tem uma pessoa aqui que é anônima. Ela diz o seguinte, tenho dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Um exame radiológico, dentário, é dedutível? Onde declarar um curso preparatório para futuro exame de residência, medicina, é dedutível? Onde declarar? Pergunta-se anônima. Muito bem. Então, primeiro, o exame radiológico, dentário. Sim, é uma despesa dedutível, vai ser informado lá em pagamentos, clínicas, hospitais no Brasil, vai estar lá o código 21. Informa ali o CNPJ, o nome da clínica, o valor, se foi o atendimento para a própria pessoa ou para um dependente e já está feita essa informação. É dedutível. Já cursos preparatórios, não apenas para essa residência, mas cursos pré-vestibular, cursos de inglês, outros cursinhos, que não sejam aqueles oficiais, aí vem para a escola, escola infantil, ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação, esses podem. Mas cursos preparatórios, assim como de inglês, não é dedutível. Devem formar como pagamento, código 99, que é outros pagamentos, mas infelizmente não é dedutível no imposto de renda. A próxima pergunta é do senhor Gabriel. Ele diz o seguinte, para quem nunca declarou, como começar e quais os cuidados deve ter? E aí, Vania? Muito bem, Gabriel. Bom, Gabriel, assim como várias pessoas estão cada vez mais tendo que fazer a entrega da sua declaração, porque a tabela não é corrigida há vários anos e fez com que as pessoas que têm apenas o seu salário atualizado pela inflação, quem ganha um pouco mais de um salário mínimo e meio já está tendo que fazer a entrega da sua declaração de renda. Eu acho um absurdo. Se fosse atualizado, seria mais R$ 5.500. Então, Gabriel, o que tem que ser feito? Primeiro, sugestão. Temos hoje, através do gov.br, uma grande ferramenta que lá no ECAC da Receita Federal, então vai ter primeiro a sua senha, gov.br, vai digitar lá na internet, ECAC Receita Federal, vai escolher, vai colocar a sua senha e vai fazer o acesso. Lá tem um serviço chamado Meu Imposto de Renda. Neste serviço, Meu Imposto de Renda, abre uma série de itens lá, inclusive um serviço que é a sugestão, que é a declaração pré-preenchida. Esta declaração pré-preenchida traz todas essas informações das fontes pagadoras, informações lá de outras instituições que fizeram informação, como despesa médica, imobiliária, enfim, informações bancárias. Mas essa declaração pré-preenchida, ela já traz algumas informações para começar a fazer a sua declaração. Então, a primeira sugestão que eu dou é essa. Segundo, se quiser baixar o programa do Imposto de Renda Pessoa Física no seu computador, aí vai seguir o passo a passo, ele é autoexplicativo. Primeiro, é o cadastro do contribuinte, a gente vai ter todos os seus dados cadastrais, CBF, endereço, a profissão, contato, dados de dependentes ou alimentandos. Depois vai ter as informações de renda. Aí vale renda de pessoa jurídica, depois renda de pessoa física, que pode ser um autônomo. Depois nós vamos ter rendimentos financeiros, rendimentos isentos, que normalmente vem aí dos informes dos bancos. Depois nós temos a parte de pagamentos, então informar todas as suas despesas. E por fim, bens e direitos, onde vai informar ali todos os seus saldos bancários, automóvel, imóvel que tenha e por fim suas dívidas. Com isso, como é a primeira vez, não esqueça de informar o saldo anterior desses bens, direitos ou dívidas, e o saldo no dia 31 de dezembro. Essa aí é a orientação para quem nunca fez, então baixe o programa, mas tenta fazer a declaração pré-preenchida, que já é um meio caminho andado. A próxima pergunta é do Carlos, que mora aqui no Jardim Botânico, em Porto Alegre. Minha mãe é viúva de militar, tem 87 anos e está com Alzheimer. Pergunto, com essa doença, será possível ela ficar isenta? Muito bem, é um caso que está previsto na legislação, que são doenças que tornam então a pessoa isenta de pensões e aposentadoria. Pensão e aposentadoria. Mas, Carlos, infelizmente Alzheimer não está na lista de doenças previstas para tornar a pessoa isenta, porém, alienação mental sim. Então, dependendo do nível de alienação mental desta pessoa, através de um laudo pericial junto a um órgão público, aí pode ser a Previdência junto ao INSS, faz então um agendamento de uma consulta lá no INSS e pede então esse laudo. Com isso, vai estar informando os entes pagadores, inclusive a Receita Federal, de que esta pessoa será isenta do imposto de renda, mas pela alienação mental. Evânia, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho, é só um tempo do senhor tomar um gole d'água, tá bom? A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de direito comercial e estou conversando aqui com o Evanira Guiar, que é diretor e que é contador também do Fortos Group. Evanir, o setembrino aqui de Porto Alegre quer saber o seguinte, quais despesas podem ser deduzidas e se tem limite de valores para tal? Bom, sim, temos regras de despesas que podem, outras que devem ser informadas, na verdade todo pagamento, seja uma prestação de serviços em geral, deve ser informada. A grande diferença é que algumas são dedutíveis e outras não, algumas despesas têm limite, que o governo determina e outras não. Vamos lá, dependente. Então, cada dependente informado na declaração do contribuinte, do principal, vai ter uma dedução de R$ 2.275, o que é isso? Vou pegar o total de rendimentos, vou diminuir desses rendimentos, R$ 2.275 por dependente. Cuidado, informando o dependente e se este tiver renda, tem que ser informada a renda dele também. Todas as rendas e bens do dependente. Pensão alimentícia judicial homologada, também as pensões elas são dedutíveis pelo valor definido. Despesas com educação, a gente sabe que educação é uma das despesas mais altas que nós temos hoje em dia, mas infelizmente temos um limite, Machado e quem nos assiste. R$ 3.561, a gente sabe que uma mensalidade de uma escola não baixa de R$ 1.000, então isso aí é equivalente a três meses, mas pode ser deduzida. Despesas com saúde extra, despesas com saúde eu trago aqui médicos, hospitais, psicólogos, psiquiatras, dentistas, entre outros, essas despesas elas não têm limite de dedução. Não tem. Felizmente, porque a despesa com saúde realmente, dependendo do caso, são bem altas, então essa não tem limite. A previdência privada, o PGBL, até 12% da renda da pessoa pode ser deduzida, é um limite de R$ 16.750 aproximadamente, mas a despesa com uma previdência complementar é dedutível. Temos as doações aos fundos, inclusive doação direta na declaração de imposto de renda para quem faz o modelo completo, de até 6%. Basicamente, essas são aí as despesas dedutíveis que nós temos. A dona Giane, aqui de Porto Alegre. Sou corretora de imóveis e fiz uma venda onde o valor que me foi pago consta na escritura de compra e venda. Sei que é um valor passivo ao de imposto, mas não sei como declarar esse recebimento. Tenho que declarar, mesmo o vendedor não declarando esse valor pago para mim e sim constando na escritura? Ela quer saber qual o risco, Evaniano. Bom, bom. Cada dia a mais, senhora Giane, o risco aumenta. A Receita Federal tem, inclusive, uma declaração chamada DOI, Declaração de Operações Imobiliárias, que os cartórios informam. Que dói mesmo. Dói, dói. E que os cartórios, os registros de imóveis informam. Sem falar que, como vai justificar a movimentação financeira que entrou na sua conta? Pode ser chamado pela Receita Federal. Então, o autônomo ou o profissional liberal, que é o caso do corretor de imóveis, sim, ele deve declarar. Também tem um serviço que, através da senha gov.br, a pessoa vai acessa o ECAQ da Receita Federal. Lá tem um serviço, meu imposto de renda. Lá tem um campo específico para o Carnê Leão Web. Através do Carnê Leão Web, então, a senhora Giane vai informar ali a renda, despesas da sua atividade profissional, por exemplo, o pagamento do registro no Cresci, o seu sindicato. Se tem uma secretária, por exemplo, são despesas dedutíveis do profissional liberal. Informando, então, todas as suas rendas mensalmente, as suas despesas, o próprio sistema vai calcular, então, a base de cálculo do imposto e o imposto para ser pago. Tem que ser pago no mês seguinte ao recebimento. Essa é a orientação bem certinha para a dona Giane não correr nenhum risco, que é grande. A pergunta agora é a do Vinícius. Quem teve valor de imposto de renda retido em algum mês de 2022, mas o total recebido no ano não obriga a integrar a declaração? É obrigado mesmo assim? E se eu não entregar, quais as consequências? Perguntou Vinícius. Bom, Vinícius, quem não ganhou acima de R$ 28.560, que é o valor de renda tributável que torna obrigatório, por renda, tem outros critérios, por renda, não está obrigado a declarar. E se não entregar, não vai ter seu CPF com problema, não vai ter, a Receita Federal não vai chamar por cair em malha, não é o fato de ter um imposto retido que vai lhe tornar obrigado a entregar. Qual a consequência? Não vai ter aquele valor retido restituído. Então, aquele valor vai ficar lá na Receita Federal, ninguém vai devolver, porque para a Receita devolver, eu tenho que declarar que eu tive um valor retido e que eu quero receber de volta, informando a minha conta e outros dados. Então, a consequência será o não recebimento. E, Vinícius, se passou o prazo, se aconteceu ano passado, quem não está na lista de obrigação de entrega da declaração para a Receita Federal, quem não está obrigado, não tem multa por entrega fora do prazo, porque só paga a multa quem está obrigado a entregar até 31 de maio e perdeu o prazo. Então, vai perder, é o valor a restituir se não declarar. A pergunta vem da cidade de Eldorado do Sul e quem nos manda é o Ricardo. Quais as vantagens e desvantagens de entregar a declaração online no meu Imposto de Renda? No ECAC da Receita Federal. É o atendimento virtual, né? Tá bom, então. E o que precisa para fazer a entrega? Bem, Ricardo, primeira coisa, o que precisa fazer? Tem que ter a senha gov.br nível prata ou ouro, né? Para fazer direto a declaração lá no ECAC da Receita Federal, declaração pré-preenchida. Cuidados que tem que ter. Quem usa esse serviço, saiba que virão informações para a sua declaração pré-preenchida de entidades que são obrigadas a prestar, então, informações para a Receita Federal. Mas não são todos os pagamentos que eu faço que vão estar lá. Assim como não são todos os recebimentos que estarão lá. Por exemplo, se eu faço uma alocação, alugo um imóvel para você, você me alcança mensalmente. Mil reais, hipoteticamente. Não vai ter que fazer pagamento mensal. Mas isso não vai vir porque você não está obrigado a entregar para a Receita Federal uma informação. Então, eu, contribuinte que vou fazer a minha declaração pré-preenchida, tenho que ir lá eu mesmo informar. Então, o cuidado e o risco é, primeiro, cuidado. Revisar se tudo o que eu realmente recebi e paguei está na minha declaração pré-enchida. Se não tiver, eu vou lá e faço o preenchimento manual. E o risco é, se eu não fizer esta informação, eu posso cair em malha fina. A próxima pergunta vem de Sarandilio, aqui de Porto Alegre. Quem nos manda é o José Carlos. Quem é profissional liberal e tem uma renda que varia ao longo dos meses, o que deve fazer para não ter problemas com o leão? Dá para fazer alguma coisa, Evander? Dá sim. Como é o nome da pessoa? É José Carlos. É o José Carlos. Enfim, o profissional liberal, ele tem uma obrigação de ele apurar o seu carnê-leão mensal. Através do carnê-leão web, que é um serviço lá do ECA, que é da Receita Federal. No carnê-leão web, o profissional liberal tem que informar. Faz um pré-cadastro lá e informa a sua renda, todos os seus pagamentos. O sistema vai calcular, então, o imposto a pagar e gerar o DARF. Faça o pagamento do DARF. O DARF é o documento de arrecadação da Receita Federal. Pago no final do mês seguinte e vai dar tudo certo. Nesta época agora, de março até maio, eu vou importar o meu carnê-leão direto para dentro da minha declaração. Porque aquilo que eu informei ao longo do ano, eu puxo para dentro da minha declaração e já vai estar informada ali toda a renda mensalmente e o DARF que eu paguei ao longo do ano. Inclusive, podendo restituir uma parte do valor pago ao longo do ano de volta. Então, esse é o cuidado que o profissional liberal tem que ter. A dona Marinise, de Viamão, ela quer saber o seguinte. Quais cuidados se deve ter em relação à declaração da pessoa falecida? Deve ser entregue por quem? Pergunta. É, assim, fazemos entrega, auxiliamos muitas pessoas a entregar a declaração de renda de pessoas falecidas. chamada a declaração de espólio. Então, assim, temos algumas situações que o inventariante é a pessoa responsável, Marinise. Aquele que foi escolhido para representar, então, aquela pessoa ali até que o seu inventário seja finalizado. A pessoa, então, falecida, se não deixou nenhum bem a inventariar, não deixou nenhuma herança, nesse caso, seu CPF será baixado e está resolvido. Mas quem deixou bens a inventariar, que muitas vezes tem que abrir um inventário, tem que escolher um inventariante, até que faça a partilha dos bens, tem que entregar uma declaração todos os anos, como se fosse uma declaração de ajuste anual normal daquele CPF. Informando rendas, porque, porventura, a pessoa pode deixar um imóvel e tem uma renda. No ano que a pessoa faleceu, ela pode ter tido um rendimento também. Então, tem que fazer no ano do falecimento, até no ano que acontecer, então, a partilha dos bens, é chamada declaração de ajuste anual, onde vai informar o código 81, que é o código de inventário, o CPF, o nome do inventariante, e faz a entrega normal. Já no ano em que houver a partilha, aí faz a declaração final de espólio. Essa declaração final de espólio é uma declaração de imposto de renda, em que os bens a partilhar são informados para qual CPF vai ser destinado. Então, esse é o cuidado aí, em caso de falecimento. Essa é uma confusão que alguns proprietários de MEI fazem muito seguidamente. Então, o MEI é uma empresa. A empresa, Jamaira, faturou 30 mil reais. O MEI, empresa, vai fazer a sua declaração, chamada de CIMEI, que é uma declaração anual do MEI até maio agora, e vai informar a renda anual do MEI. É outra declaração. A pessoa física, que é o proprietário deste MEI, entra naquelas regras normais dos demais contribuintes. Então, a renda do MEI, ela tem uma parte que é considerada isenta para o proprietário, que são, se é uma empresa de serviços, 32% do que o MEI faturou é renda isenta. No caso de 30 mil, 32 dá uns 9 mil e 500 mais ou menos, renda isenta. E o MEI tem um prolabore, porque ele recolhe uma guia da Previdência, junto com o DAS do MEI todos os meses, um prolabore de um salário todos os meses. Então, este um salário é considerado uma renda tributável. Então, o dono do MEI, ele vai informar um salário mínimo, vezes 12, como renda tributável, e 32% no caso de serviços, ou 8% no caso de comércio, indústria, como renda isenta. Esse é o caso do MEI. Se tiver outras situações que lhe obriguem a fazer a entrega da declaração, aí tem que fazer, mas não porque o MEI faturou 30 mil. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Eu quero agradecer muito ao mestre em Economia, contador e diretor operacional do Grupo Fortos, Evanira Guiar, que esteve aqui conosco nesta manhã, prestando todos os esclarecimentos possíveis e imagináveis sobre imposto de renda. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui. Vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!